E a Sema, meu grande amor, foi embora Chorei, eu chorei de dor porque E a Sema, meu grande amor, foi você Ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, Senhor E lembrança, quarto, somente, jazbei em seu safado E a Sema, eu perdi o seu retalho E a Sema, partava vinte dias por nós casamento Que nós ia se casar Você atravessou a rua São João Vem um cara que pega até a pincha no chão Se apoia pra assistência Chofé não teve cor e para ser E hoje, ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, Senhor E lembrança, quarto, somente, jazbei em seu safado E a Sema, meu perdi o seu retalho Mãe, lá e eu, lá e eu, lá e eu, lá e eu, lá Ai, ai, ai Maior Fleta, fleta, queda Fredinha Freta, fleta, queda Enquanto eu corri Assim eu via Me chamar Enquanto ponia a barca Me chamar Enquanto ponia a barca Me chamar Enquanto ponia a barca Enquanto corria a varga Minha cabeça não passava Só, somente, só Assim nunca A minha pobre a janela Esse dia eu me almoço A minha pobre a janela Que vai ter o seu almoço Eu sou um pássaro que vive no patroão Viva voando Sem nunca mais parar Se o senhor não tá levado Dá licença de voltar E aqui onde agora está E esse artifício ar Era uma casa velha E um palacete assombrado Foi aqui seu poço Que é o arco-broso e o joga Construímos Nossa malota Mais um dia Nós nem podemos se lembrar Tem os homens que as ferramentas O dor do amor É por nós Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que tristeza Que mais sentia Cada palma que caía Doía no coração O patro-broso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens que as ferramentas Os homens do coração Mas na frente ao outro lugar E pra esquecer Nós cantemos assim Só uma vez Somos no outro lugar Todo mundo Porta e querida Bem-vindo de nós Pra ser E a morte Existe Nossa vida Outra vez Somos no outro lugar E a morte O que é que é que é que é que é? Vida bancada Vem dizendo que passou de ter um sonho da rima do carro Mas quando ele quer a bola toda vez Entrada e sola sempre chega a maçã E via muita corposa Parece até que sabe tudo Mas não conta que não sabe nada Meu Deus, esse batalho deixa tudo na final E nunca perde a estrela Ela merece, mexe, mexe por aí Pra rar deus olhos Passando o corpo e não se cansa Quem quer fazer um plano infalível tem que ver Só pensa em rios de dinheiro Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer É pra pesada da mulher Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais A vida é muita, muita difícil se virar e se curar a paz Ele tem chão de estar no jeito de agradar e de cantar na mata Trava a pele, se dá tão mal, tremendo o caminhão Armou em cima de alguém e acabou se dando feio Outras pessoas é que tem o seu valor e ele leva a fama Diz Meu Deus, esse rapaz só deixa a flor e não se manda E no café da espelha É, mexe, 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 por aí, entra na dança Passando o bom que não se cansa Inventa sempre o plano infalível o tempo inteiro Só pensa em rios de dinheiro Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer É pra pesada da mulher Páss, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 Como fui feliz naquele fêmea, pois tudo para mim era primeiro Primeiro a rosa, primeira a esperança, primeiro o carnaval, ele é o amor, criança A força não é o melhor, eu envolvi seu corpo e sempre eu te enganar E de minha alegria, de minha dor, eu envolvi seu corpo e sempre eu te enganar Com minha fantasia, me levou a minha rosa, me levou minha esperança, me levou a minha criança Me levou minha Maria, me levou minha alegria, me levou a fantasia, só deixou uma lembrança Parece sabe o que? Não vai se tirar o olho, não tem mais o que? Tem uma g deckinha, de minha mãe, de minha mãe, de minha mãe, de minha mãe E do diabo, ó, te mata, vai E pode levar, vai De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Não tem mais Tira a volta E não tem mais O que está Não tem mais De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Não tem mais Tira a volta Não tem mais Onde for Não tem mais Onde for Crescendo, crescendo Não tem mais Onde for Não tem mais Onde for Outra vez Não tem mais Onde for Onde for Onde for Esse preço É porque você roubar Não tem mais Obrigado. A gente vai atrasando por um ponto O que é o que é? O que é o que é? A minha dor é o nosso fio Só o que é meu Ele vai atrasando A minha dor é o meu A minha dor é o meu O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é o que é? A minha dor é o que é? Ele vai atrasando por um ponto O que é o que é? E ele vai uma dor é o meu Ó o que é? A CIDADE NO BRASIL